trairia a tua namorada por 50 mil não nunca nunca meu irmão esse daí te ama esse 50 galão 50 mil galão meu irmão esse daí gosta pra você por muito de você você trairia ele por 50 mil não é mas quem tem a pessoa dependente da pessoa tu trairia ou não ele aí ó dependendo de quem for meu irmão ela vai te passar 50 mil agora no teu pix filha sim acho que sim a cara dele meu irmão trocaria nossa história de seu amor por dinheiro por 50 mil só tem certeza disso com 50 mil só como assim mão 50 um tempo vocês estão juntos a gente tem 10 anos já junto trocaria ele tu trocaria a história dele de 10 anos por 50 mil agora não é porque 50 mil é 25 para mim 25 para você pronto o amor que eu sou em você meu irmão porra dá um desconto para ela porra a gente tá construindo nossa nossa casa junto tudo uma história de que ele quase me traiu e aí traiu de graça então tá então pronto foi quase foi quase aí meu irmão tu que você tá com seu tempo de vida aí ó aí por quase traiu a nobre aí pelo menos agora ela vai te dar um um quase que aí 25 mil por quase assim eu sou homem eu errei mas eu assumi que eu errei tudo mas não aconteceu nada por 50 mil sim eu trairia eu trairia por 50 mil ele começou a falar cara aí ela já lembrou ali eu vou colocar lembrei que esse maluque é me meter no chifre de graça eu já ficou puto falou trairia assim trairia mesmo então meu parceiro eu sou tão legal que eu vou dar 25 mil para você rolando dinheiro gente para e pensa que a gente pode comprar então irmão fazer o seguinte mano compacto com a tua ideia aí eu vou te dar um iphone de presente tá toma aqui o iphone vou te dar 10 mil aqui também porque mano toma aí para você fechou 10 mil na sua mão e é isso que eu comparto para você nada você trocou o cara aqui pô é mesmo aí não aí não aí não pô aí não tu foi lá ofereceu para nobre ele é o que teste que João Kleber tu ofereceu o bagulho a mina aceitou pô tinha regra no bagulho aí não aí não pô eu peguei ele ganha só porque ele não topou então qualquer ideia não entendi tu iria deixar 10 anos dele aí por você não mas combinar a gente ia combinar eu ia dar 25 para ele ia saber que eu ia trair ele pronto o combinado não sai caro outra ia trair ela e porra pelas costas dela provavelmente não traiu porque ela descobriu nesse caso aí por aí acordar com ele ali e a eu ia dar uma uma cabrochada com o outro nobre e depois voltava e pum 25 na tua mão porra justo não é justo não você ia trocar nossa vida nossa história por 50 mil tá bom então não te trairia não eu não trairia agora a primeira palavra já era já era agora e eu não ganho iphone eu agradeço mas eu não consigo falar porra meu irmão com todo o respeito com o devido respeito ali eu tô do lado dessa nobre aí forçaram ela forçaram ela falar esse bagulho aí e ela ainda foi justa dividir meia-meia com o cara lá 50 feet meu irmão pô e você aí tu acha que ela tava errada tu acha que ela tá errada